Xé, é a boliça ver Vamo lá, 3, 2, 1, solta E mama mama gude, toma Taqui, 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 taqui ma vem Vamo lá, vamo lá Xé Sabalada da tia Sandra, canastra da Fernanda La batida da Paula, viola da tia Carla Tia Carla, tia Carla, tia Carla, tia Carla Tia Carla, tia Carla, tia Carla, tia Carla, tia Carla Tiro, se quele, 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 É a polícia da VIT, é a polícia da VIT, é a polícia, vamo lá, 1, 2, 3, 4 Ela tá se fazer que não sabe dar, essa barada tem a Sandra Ela tá se fazer que não sabe dar, canastra da Fernanda Ela tá se fazer que não sabe dar, essa barada tem a Paula Ela tá se fazer que não sabe dar, viola da tia Carla Carla, 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 Danuma Ela tá se fazer que não sabe dar, canastra da Fernanda Ela tá se fazer que não sabe dar, canastra da Fernanda Vamo lá, vamo lá, chefe Ela tá se fazer que não sabe dar, canastra da Fernanda